Os engenheiros são bastante eficientes na criação de máquinas gigantescas e já chegaram a construir veículos verdadeiramente assustadores. Isso prova o quanto a tecnologia e engenharia tem avançado nos últimos tempos. Sem dúvida alguma, os poderosos motores e as gigantescas rodas têm a capacidade de impressionar a qualquer um. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer os maiores veículos já construídos do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Antonovian 225 Esse é o maior avião de carga do mundo. Suas asas medem 88 metros de uma ponta a outra e possui 84 metros de comprimento. Ele foi produzido durante a década de 1980 pela empresa Antonov, na Ucrânia, inicialmente para transportar o ônibus espacial Buran. O AN-255 está disponível comercialmente para transportar cargas de grandes proporções devido ao tamanho único do seu compartimento de carga. Ele realiza transporte de cargas como tanques militares, trens e, inclusive, fuselagem de aviões menores. Para se ter noção do seu tamanho, ele comportaria facilmente mais de 1.500 pessoas. Além disso, pode também transportar cargas na parte externa e superior da fuselagem. Transportando cargas na parte externa, a capacidade de carga diminui para um pouco menos de 200 toneladas. Porém, as medidas da carga aumentam, passando de 44 para mais de 70 metros de comprimento. Sua capacidade de carga útil interna ou externa é de 300 toneladas e seu peso máximo para decolagem é de 640 toneladas. Dotado com seis motores e 16 trens de pouso, conseguindo uma autonomia de voo com carga máxima de 4.500 quilômetros e atingindo velocidades de até 865 quilômetros por hora. L-2350 Esse é considerado um dos tratores de pá carregadeira com maiores capacidades de trabalho do mundo e detém o recorde mundial do Guinness para o maior movedor de terra. Possui um motor turbo de 65 litros e 16 cilindros, que produz aproximadamente 2.300 cavalos de força. Seu peso operativo é de 260 toneladas e pode carregar caminhões de transporte com capacidade de até 400 toneladas. Fabricado no Texas, a L-2350 carrega qualquer tipo de material e possui uma carga útil de 72 toneladas. Esse peso convertido seria o mesmo de 12 elefantes africanos de aproximadamente 6 toneladas cada. Outros dados assustadores nesse enorme veículo é seu tanque de combustível, que tem a capacidade para 4.000 litros, e também os seus pneus, com diâmetro de 4 metros e largura de 1,80 metro. Sua pá frontal suporta até 40 metros cúbicos de material e, totalmente levantada, alcança uma altura de 14 metros com largura de 8. O preço dessa máquina é de aproximadamente 1 milhão e meio de dólares. Prelude FLNG Um projeto que foi concluído em julho de 2017 e que conta com 488 metros de comprimento e 74 metros de largura. Essa é a maior embarcação já construída. Para sua construção, foram utilizados mais de 260 mil toneladas de aço. Em operação, pode chegar a mais de 600 mil toneladas, o que seria mais de 5 vezes o maior porta-aviões do mundo. Com seu enorme tamanho e vários trabalhadores operando, ele foi projetado para suportar ventos de até 300 km por hora e ondas de até 20 metros de altura, embora os trabalhadores possam ser evacuados antes disso em um helicóptero de resgate. A gigantesca plataforma flutuante de gás natural é utilizada para ajudar no desenvolvimento de novos campos de gás natural, produzindo aproximadamente 3,6 milhões de toneladas de gás natural liquefeito. A capacidade em produzir e descarregar GNL para grandes transportadores é uma inovação importante que reduz significativamente os custos e elimina a necessidade de dutos longos para as instalações de processamento de GNL terrestres. No entanto, montar todo o equipamento em uma única instalação flutuante foi um desafio significativo. O Prelude atua como uma plataforma de extração, processamento e armazenamento. Tudo isso a um custo de investimento de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Dabi Yang Esse é o maior veículo todo-terreno do mundo, e pertence a um sheik árabe fascinado por colecionar veículos únicos e de grandes dimensões. O sheik, chamado Hamad Bin Rambam, encomendou a fabricação de um veículo inspirado no caminhão Oscosh MD-75, e combinado com um todo-terreno convencional. O resultado foi um veículo com quase 11 metros de comprimento, mais de 3 metros de altura e pesando 24 toneladas, contando com nada mais nada menos que 10 rodas. O veículo destinado exclusivamente à coleção leva um motor diesel de 6 cilindros, de 600 cavalos de força e 15 litros de volume. Até o momento, o preço de fabricação é desconhecido. Esse e outros veículos podem ser encontrados no Museu de História dos Veículos Fora de Estrada, no noroeste dos Emirados Árabes. Crowler Transporter Mais conhecido como o Míssel Sobre Esteiras, o veículo basicamente se trata de uma plataforma de transportes espaciais da NASA, que é utilizada para transportar as naves até o ponto de lançamento. Possui o peso de 2.721 toneladas e se move com um esforço conjunto de oito enormes esteiras, duas em cada uma de suas extremidades. Seu tanque possui uma capacidade para armazenar até 19 mil litros de combustível e consome 296 litros por quilômetro. Ele é operado por duas cabines de controle, situadas nas extremidades diagonal do veículo. Uma equipe de cerca de 30 trabalhadores, incluindo engenheiros, técnicos e motoristas, operam o veículo. Sua velocidade carregada é de aproximadamente 1 km por hora e descarregada 3 km por hora. O tempo médio de viagem até o complexo de lançamento dura cerca de 5 horas. Dispõe de 16 motores de tração, impulsionados por quatro geradores de 1.341 cavalos de potência. Após sua construção, o transportador se tornou o maior veículo terrestre autoalimentado do mundo. Ao todo, mede 40 metros por 35. E sua altura até o nível do solo é ajustável de 6 a 8 metros. BELA 75710 Fabricado na Bielorrússia, esse é considerado o maior caminhão de carga do mundo. Esse gigante é responsável por transportar rochas e outros materiais extraídos das grandes minas de céu aberto. Conta com oito pneus 5980 R6 da Michelin, considerado o maior pneu do mundo, com 4 metros de diâmetro e 1 metro e meio de largura, que são capazes de suportar mais de 100 toneladas cada um. Esse monstro mede 8 metros de altura, 10 metros de largura e 20 metros de comprimento. Seu peso sem carga é de 360 toneladas, porém, possui uma capacidade de carga incrível de até 450 toneladas. Utiliza dois motores diesel de 16 cilindros cada um, com 65 litros, e entregam uma potência máxima de 2.300 cavalos, que juntos chegam a 4.600 cavalos. O consumo de cada motor é de 425 litros a cada hora de funcionamento. Possui também dois depósitos com capacidade de 2.800 litros de combustível. Sua velocidade máxima está limitada a 64 km por hora. Beger 293 Essa é uma escavadeira gigante, construída por uma companhia industrial alemã em 1995. Possui alguns recordes para veículos terrestres no Guinness, e atualmente é considerado o maior veículo terrestre do mundo. Record compartilhado com a Beger 288. No momento, ela está sendo utilizada para extração de carvão em uma mina na Alemanha. A Beger 293 tem altura de 96 metros, o que equivale a um edifício de aproximadamente 32 andares e 255 metros de comprimento. Possui o peso de 14 mil toneladas e requer 5 operadores para realizar o trabalho de extração, juntamente com uma fonte de alimentação externa superpotente. A roda de extração com 18 cestos possui diâmetro de 21 metros, e cada um dos cestos pode extrair cerca de 15 metros cúbicos de material. Por dia, a Beger 293 pode extrair cerca de 240 mil metros cúbicos de material. E esses foram os maiores veículos já construídos no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!